Eu decidi em 2003, eu falei assim, eu quero me aventurar. E pedi demissão, acho que foi no, sei lá, março, abril, não lembro, mas a data mesmo que eu decidi vir foi em novembro. Eu cheguei na semana do Thanksgiving, aqui eu cheguei numa segunda-feira, se eu não tô enganada, foi no dia 24 de novembro. Bem pertinho do Thanksgiving. É, de 2003, né, como eu falei. E foi no mesmo ano que a minha mãe foi diagnosticada com câncer. Ela foi diagnosticada com você no Brasil ou com você aqui? No Brasil. Ela foi no começo do ano, ela foi diagnosticada.